What's up, guys? Aqui é o Miltinho Rocha e hoje meu vídeo é falando sobre Minimum Wage, salário mínimo. Diferente do Brasil, aqui não tem um valor para o país todo. Nos Estados Unidos, somos 50 estados e cada estado tem o seu salário mínimo, de acordo com o custo de vida de cada região. Infelizmente, um salário mínimo não se paga todas as contas. O que acontece? As pessoas acabam tendo um segundo emprego ou se capacitando através de cursos, faculdades, ou até mesmo abrindo seu próprio negócio para ter uma melhor qualidade de vida. Eu fiz um ranking com os três menores e os três maiores salários nos Estados Unidos. Eu tive como fonte o site dol.gov. É um site do governo que se chama departmentoflabor.gov, que tem a relação completa no ano de 2020. Se você está vendo esse vídeo depois de 2020, talvez esteja alterado os valores. Outra coisa muito importante de se informar é que aqui o pagamento é por hora e as pessoas recebem por semana, diferente do Brasil, que é uma vez por mês. Então vamos lá no nosso ranking? Olá, pessoal! A nossa lista, começando em terceiro lugar do pior salário dos Estados Unidos em 2020, fica a Flórida, com 8 dólares e 56 centavos. Segundo lugar, nós temos 13 estados, pagando 7 dólares e 25 centavos. Wisconsin, Indiana, Iowa, Utah, Kansas, Texas, Kentucky, Pennsylvania, New Hampshire, Oklahoma, North Carolina, North Dakota. Em primeiro lugar, como o pior estado em salário mínimo, ficam dois estados, um empate, Georgia e Wyoming, com 5 dólares e 15 centavos. Na lista dos melhores salários de 2020, nós temos três estados, Arizona, Colorado e Maine, com 12 dólares por hora. Em segundo lugar, temos Massachusetts, com 12 pontos e 75 centavos. Em primeiro lugar, nós temos dois Washington. Nós temos o estado de Washington, que fica numa ponta dos Estados Unidos, com 13 dólares e 50. E temos o distrito de Washington, que é a capital dos Estados Unidos, pagando 15 dólares. Então, são dois Washington, o estado de Washington e o distrito de Washington, Washington, D.C. Vocês entenderam? Está um pouco confuso? Vai lá no dow.gov, departmentoflabor.gov, e vocês vão entender melhor. Lembrando que a carga horária aqui, para quem trabalha full time, são de 40 horas semanais. Se você trabalha mais que 40 horas, é overtime, é hora extra, e você ganha 50% a mais do valor que você é pago por hora. Se você ganha 10 dólares, por exemplo, quando você faz overtime, você ganha 15 dólares a hora, porque você ultrapassou as 40 horas semanais. Tá bom? Ó, outra coisa importante, temos as taxas, as taxas que é retirada do seu paycheck. Como no Brasil, tem o FGTS, blá, blá, blá. Importante, eu tenho uma colinha aqui, porque são muitas taxas. Nós temos a Federal Income, tem o Social Security, o Medicare, tem a State Income, tem a Local Tax, ou a Disability, or Unemployment. E se você é pai e paga algum valor para o seu filho, e você se separa da esposa, você paga algum valor para alguma criança, você tem o Child Support, que é um valor que já sai direto do seu paycheck e vai direto para a criança. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, não esquece de se inscrever, colocar o sininho, aquela parada que vocês já sabem. Thank you. Bye. See you later, guys.